Música Chegou a hora né Alexandre? Sim Vitória com raça 2 espetacular Uma passagem ali, vem por tudo Sim Qual é a emoção de passar na frente aí? Muito boa hein, boa primeira vez Uma emoção muito grande Muito trabalho né pra chegar Muito trabalho Tá feliz? Tô feliz, muito feliz Se Deus quiser vem mais vitória na frente E é uma homenagem a quem essa tua vitória aí? Pra minha mãe, pro meu pai Pro Marcelo Cardoso, pra lhe ligar Rodadá me ajudou bastante Até aqui, agradeço a Deus, tudo Eu dou tudo a ele Tá emocionado? Muito Parabéns, agora é por ti Quero que seja a primeira de muitas Sim Esse é Alexandre Duarte Primeira vitória aqui no Hipódromo da Gávea Com raçador Parabéns Alexandre Obrigado